Ei gente, eu sou a Alessandra Oliveira do Face Costura e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha máquina doméstica que me pediram, a minha é uma Elgin Gênios, o modelo dela é JX4000 e eu vou falar um pouquinho dela, eu não ia falar da minha máquina, por que? Eu não quero fazer propaganda de máquina porque eu só conheço essa, eu não conheço a Facilita, a Cingia Facilita, eu não conheço, simplesmente não conheço, eu conheço a minha que é essa que eu costuro, então eu vou falar um pouquinho dela, vou falar, primeiro, por que eu resolvi falar dela? Porque chegam muitas perguntas a mim, né? Tipo, a minha máquina tá pulando ponto, como eu faço pra costurar lycra, qual agulha que eu costuro, que eu posso costurar, fazer lingerie, eu não faço só lingerie, tá gente? Eu costuro roupas também, mas no canal eu foquei pra lingerie, então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, assim, vou tentar falar, mostrar como trocar lâmpada, por exemplo, que me perguntaram esses dias, então assim, quando a gente pega a máquina a primeira vez, a gente fica meio com medo de costurar, né? É tipo, é meio delicado, nossa, eu vou estragar minha máquina, mas pra gente conhecer ela, a gente tem que costurar, eu já passei várias coisas com essa máquina, mas é muita coisa mesmo, e tipo assim, do tipo, tem uma entrega e a máquina simplesmente travou, já não costurou, já travou, já pulou ponto, Inclusive pra fazer vídeo, eu tive que fazer, eu rebonei pra fazer o vídeo, tive que arrumar a máquina toda, porque ela tava pulando ponto, e aí a gente custa pra achar o defeito, né? Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu sei dela, não sou mecânica, gente, pelo amor de Deus, eu não mexo com conserto de máquina, eu simplesmente costuro, e nada, eu penso, que ninguém melhor pra saber de máquina do que a costureira. Porque é você que tá ali com ela no dia a dia, é você que costura, é você que sabe o que que tá acontecendo, que tem alguma coisa errada. A melhor coisa que tem também pra gente costurar é prestar atenção, a máquina dá sinais que ela não tá bem, o som fica diferente, é bem assim, você começa a ouvir um som estranho, Tem algum problema com essa máquina, você para de costurar e dá uma conferida em tudo, porque provavelmente ela vai tá com alguma coisa ali, tá? Então eu vou começar a falar sobre a função da máquina. Cada peça aqui, vou tentar falar mais ou menos, uma coisa assim também não vai ser tão longo, né? E se por acaso não der pra me falar nesse vídeo sobre as agulhas, eu falo no próximo, ok? Então vamos lá, eu vou começar pela apresentação da máquina, inclusive respondendo algumas perguntinhas que me chegaram. Então vamos pra apresentação, eu devo tremer um pouquinho, tá gente? Porque tá na minha mão a câmera, mas eu vou tentar explicar tudo direitinho. Então, vamos começar pelo regulador de tensão superior, que é esse daqui, é o que regula a linha de cima. Depois, tem o seletor de pontos, que é esse daqui, que aí tem retos, zigue-zague, aí esses tipos de zigue-zague, esses pontos aqui, que depois eu vou falar quais são, tá? Tudo aqui bonitinho, aqui que você seleciona. Aí, depois, vem os portas carretéis, que é aqui em cima. Isso aqui é o limite, é o limitador de bobina. Aí, tem o volante, tem pra ver? O volante. Aqui, é o seletor, é o botão de comprimento de ponto. E aí, vem o retrocesso, o botão de retrocesso, que é aquele que vai costurar um pouquinho pra trás, pra você finalizar uma costura, né? Depois, tem esse daqui, ó, esse parafusinho aqui, ó. Esse parafuso é pra apertar a agulha na hora que a gente colocar ela. Essa aqui é uma base removível, né? Você tira, você abre, e aqui dentro tem o carretel, né? E essa parte aqui também, que sai toda. Em outro vídeo, eu vou mostrar como colocar direitinho. A minha tá suja, né, meninas? Mas é porque eu uso ela de massa. Essa tampa, ela abre. E aqui dentro, tá vendo aqui, ó? Tem o... Aqui é a regulagem de pressão do calcador. Que aí vai dar pressão aqui, olha, pra puxar o tecido. Então, no manual tem pra tecidos finos, tecidos grossos, aí você olha direitinho. Qualquer coisa eu falo também. Isso daqui é pra passar a linha, tá? Aí, assim. Agora, eu vou mostrar, é... Lá na parte de trás, deixa eu ver se dá pra mostrar daqui. Aqui na parte de trás, tem a alavanca, né? Que é pra levantar, é... O... Aqui o pezinho do calcador. Eu vou colocar a agulha na máquina. Aqui, esse parafusinho, ele tem que tá aberto. E você tem que, é... Soltar ele um pouquinho. Aí, você vem com a agulha. A agulha, sempre com um rasgadinho que ela tem, bem compridinho, Tem que ser pra frente, nessa máquina aqui, ó. Aí, você encaixa. Deixa eu abrir aqui mais pra encaixar. Aí. E aperta. Aí, na minha veio um kit com a chavinha de fenda. Opa. Então, eu vou usar ela pra apertar aqui. Pra ficar bem firme a agulha. Tá? E a agulha fica... Você encosta ela no máximo aqui. Tá? Não deixa ela um pouquinho mais baixa, não. Senão, é... Dá erro no ponto. Então. Passei aqui a linha. Fiz esse trajeto. Eu coloquei ela... Dei meia volta aqui. Encaixei ela aqui. Aí, automaticamente, ela vem pra cá. Passei por aqui. Desci. Coloquei minha agulha no máximo. Subi ela no máximo. Deixa eu apagar a luz. Subi ela no máximo. Tá vendo que aparece essa pontinha aqui? Eu abro aqui, ó. Aí, eu passo a linha aqui. Desço. Coloco aqui. Nessa pecinha também. Que é só encaixar, tá? Não precisa ficar enfiando ali, não. Só você passar assim que encaixa. E, finalmente, coloquei na agulha. Cheguei na agulha. E eu vou passar a linha pra trás. Tá? Deixa eu falar uma coisinha aqui também. Se você precisar de trocar essa lâmpada. Que foi o meu caso. Eu troquei tem pouco tempo. É facinho. Você abre o que desenrosca e enrosca, tá? Tem umas outras máquinas que eu já vi. Elas são de encaixe. Mas essa aqui é de rosca. Aí, passei a linha de cima. Agora, eu vou passar... Vou colocar o carretel. Ó, a bobina. Perdão, gente. Toda hora eu falo o carretel. Tirei aqui. Coloquei a bobina. Passo a linha aqui. Eu não sei se eu vou conseguir filmar eu passando a linha aqui, não. Que eu tô com a câmera na mão. Mas, qualquer coisa, depois eu mostro. Aí, eu venho aqui. Encaixo. Ela dá um cliquezinho. E você fecha. Você viu que eu segurei essa partezinha aqui pra encaixar, né? Segurei, ó. E encaixo. Solta. Ela fica presa lá. Tá vendo essa pecinha aqui, ó? Eu vou até aproveitar e mostrar de uma vez. Ela desce pra quem for pregar botão. Aí, ela desce esses dentinhos aqui, tá? E sobe outra vez. Agora, eu vou mostrar como é que a gente enche a bobina. Peguei a bobina aqui. Encaixei aqui. Ó. Viu? Dá um cliquezinho. Você empurra. Pra... De encontro com essa pecinha. Pega o volante. Puxa pra fora. E agora, você passa a linha. A linha, pro carretel, é assim, ó. Você vem aqui... Passa... Nesse... Nessa voltinha aqui. Que eu esqueço os nomes tudo, gente. Eu vou fazendo. Vou soltar aqui de novo. Porque ali eu demonstrei, mas eu vou soltar. E vou pôr a máquina aqui, a câmera. Pra mim mostrar o que eu faço aqui em cima. Vou cortar a pontinha. Olha. Antes de eu colocar lá, eu vou pegar aqui e enfio num buraquinho. Esse meu veio vários buraquinhos. Tem um que é um buraquinho só. Pra isso serve o buraquinho. Você coloca aqui. E você coloca aqui em cima de novo. Dá o clique. Vou tentar fazer pra mostrar. Aqui, ó. Empurra. Deu o clique. Tá vendo? Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Eu vou segurar de novo ela. Pra mostrar. Ó. E aí, como eu puxei o volante pra fora. Agora é só dar uma apertadinha. De leve lá no... No pedal. E, ó. Corto. Viu? Eu enrolei um pedaço primeiro. E aí, só pisar. E acelera. Aqui eu tô enchendo com a linha lá atrás, né? Mas aí, se você fizer a linha. Colocou a linha aqui. E faz o mesmo caminho. Mesmo... Mesmo trajeto aqui, ó. E enche. Pronto. Aí, faz de conta que encheu tudo. Ela trava. Pá! Travou. Você vai... Pressionar o volante. Tirar. Corta. E passa a linha novamente. Pra mim, pegar a linha do queito é muito fácil. Eu vou passar a mão pra cá, só porque é pra mostrar, tá? Eu abaixo o calcador. E... Abaixo a linha. Na hora que ela subir, ó. Ela puxa a linha. A minha puxou, mas... A de cima arrebentou. Mais aqui. Veio ela e veio a outra, ó. Tá vendo? Passo as duas pra trás. Pra mim começar a costurar. Agora, eu vou tentar mostrar a regulagem dos pontos que eu uso. Então, depois de ter passado a linha, colocado a bobina... Eu vou mostrar como eu costuro quatro tipos de tecidos nessa máquina. Vai ser um algodão. Tá? Esse daqui é um algodão com... Ele tem elastano. Aquele que eu uso pra lingerie, pra fazer o fogo. Vou costurar um tecido fino. E uma lycra. Que é o que eu mais uso nos vídeos. E vou mostrar também um jeans. Então, o que que eu fiz aqui? O meu ponto tá no quatro aqui. Aqui é a pressão que eu falei, o seletor do calcador aqui, que vai dar pressão no meu tecido pra ele costurar. Coloquei no ponto reto, que é o um. E aqui na lateral, que tá no quatro, tá? Que eu já mostrei. Eu tô meio sem posição pra colocar a câmera, mas é isso. Eu vou começar pelo algodão. Ó. Eu peguei o algodão, que o algodão eu uso muito pra fazer lingerie. Aí, uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui. É... Qual a agulha que eu vou usar? Lá no manual, tem uma... É... Uma parte... Eu vou tentar até mostrar aqui. Eu vou colocar no blog, melhor. Que tá explicando qual a agulha que você usa pra cada tipo de tecido. Porém, eu estou aqui na máquina com a minha agulha de ponto bola. Que é a pra malha. Primeira coisa. Pulou ponto, a primeira coisa que você vai fazer é trocar a agulha. Troca a agulha, porque a agulha pode ou tá um pouquinho puída aqui, pegou em alguma coisa. É... Ou não é adequada pro tecido que você tá usando. Ou, de repente, você tá usando, por exemplo, você tava costurando a lingerie, mas dobrou ele em quatro. Por exemplo, tem mais dois. Então, ela fica mais grossa. Então, ela exige uma agulha mais grossa, tá? Eu costuro direto a lingerie com a agulha de malha ou a agulha de algodão. Pra mim, não tá fazendo diferença nenhuma. Tô costurando com as duas. E numeração. Eu gosto de usar a 11. Mas você pode usar a 9 também. Mas eu tô usando a 11. Então, eu vou costurar esse pedacinho de algodão agora. Eu coloquei cores contrastantes aqui pra dar uma visualização, tá? E coloquei no ponto largo. Faça isso na sua máquina. Costura. Por exemplo, coloquei no 4. Coloca no 5, coloca no 6, coloca no 9. Muda os pontos. Faz um tecidinho todo dia. A mostra com os pontos da máquina. Faz isso no algodão, na lagra, no jeans. Pra você saber o que você pode usar naquele tecido. É assim que eu faço, gente. Então, não tem muito segredo. Eu fico testando mesmo. Vamos costurar aqui, ó. Olha. Tá muito apertado com o algodão. Então, eu vou soltar um pouco. Vou colocar aqui no 3 e vou costurar de novo. Gente, pelo amor de Deus. Não preciso de pôr o dedo aqui, tá? Eu vejo muita gente machucando. Não há necessidade de você pôr o dedo aqui. Por quê? A máquina puxa. E nem precisa você puxar. Porque se você puxar também, você estraga o ponto que ela tá fazendo, tá? Ela mesma vai sozinha. Agora já ficou um pouquinho melhor. Ficou um pouquinho mais largo. Aí, você vai testando o ponto que você quer. Tá vendo aqui no vermelho? Então, eu costurei o algodão com esse ponto. Eu vou costurar um jeans. Não vou mudar nem de agulha, nem vou mudar de ponto. Só pra demonstrar. Lógico, você quer costurar um jeans grosso. Você compra uma agulha mais grossa. Existem várias no mercado. Eu vou tentar colocar a numeração lá no blog também, tá? Olha. Nem mudei de ponto. Costurei o jeans. Não falhou ponto nem nada. Tá um pouquinho frouxo. Passou um pouquinho pra cá o laranja. Então, eu vou apertar um pouquinho. Vou pôr no quatro aqui pra ver. Olha. Aí, tá vendo aqui? Olha. Soltou? É porque isso aqui não é o ponto certo. Ou você tem que apertar mais, ou soltar mais. Aí, você vai olhando e vai testando. Ainda tá soltando ponto. Tá vendo? Você vai testando. Então, aqui, no quatro, na verdade, é que tava bom. Então, eu vou voltar pro quatro e testar de novo. Ah, eu esqueci de uma coisa. Aqui, olha. Aqui no seletor, como é jeans, é mais grosso, você tem que pôr no três. O meu tá até agarrando. Ah, aí. Colocou no três. Aí, você vai costurar jeans. O ponto vai ficar bonito e largo. Eu descobri que isso também faz o ponto, desregular o ponto. Se você não colocar no certo. Ainda tá, tá vendo? Aí, você vai testando até dar certo. Vou voltar pro dois. Vou pôr no um pra gente ver como é que fica. Ah, olha. Ficou excelente no um. Tá vendo? Olha a diferença. Aqui, soltou um pouquinho o ponto. Esse já ficou bonito. Então, você tem que ir testando. Vou costurar agora um tecido mais fininho. Ó. Chega a ser até transparente, ó. Bem leve. E isso, eu tô usando a mesma agulha, né? Lógico, se você trocar de agulha, fica melhor ainda. Se você colocar a agulha própria, é porque você tá costurando. Mas, geralmente, eu uso essas mesmas. Não fico mudando, não. Vamos ver o ponto. Tá vendo? Aqui deu uma repuxada. Só quer dizer, tá um pouquinho apertado, né? Vamos tentar soltar. Eu vou pôr no dois aqui. Eu vou testando. Eu faço desse jeito. Eu vou testando. Eu coloco, costuro, coloco, costuro. Olha, um segundo. Já ficou um pouquinho melhor na frente. Vamos ver lá atrás. Ah, ficou ótimo. Dá pra ver? Tá vendo? Olha, costurei com a mesma agulha. E só trocando os pontos, você tá fazendo a diferença. Vou costurar agora a laicra. Ó. A laicra, você tem que ter uma atenção. Porque você vai precisar que ela estique. Então, faça teste, sim. Faça o teste com o elástico. Porque você vai costurar o elástico, vai rebater. Então, você tem que ter uma elasticidade. Geralmente, a gente não costura reto na laicra. Porque o ponto dessa máquina pode rebentar. Então, você põe no zigue-zague. Eu vou pôr no zigue-zague mais largo da máquina, que é o 5. E vou costurar pra mim ver se o ponto tá bom. Peraí que eu coloquei do lado que estica menos. Não, é do lado certo. No fio. Ó. Tá vendo? Ela estica. Olha o outro lado. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá certinho. Se começar a passar o ponto pra cá, você pode tanto olhar no seletor aqui, nesse daqui, e ir mudando ele, ou aqui. Tá? Que aí, você vai ajustando. Por exemplo, igual eu fiz no jeans. O mais largo, o mais fino. Vou colocar no 6 aqui, ó. De vez em quando, eu gosto de costurar muito no 6. Eu acho que o ponto fica mais bonito. Vamos ver. Eu acho que ficou apertado aqui. Só porque eu falei que eu acho que fica mais bonito. Ó. Vamos ver aqui. Ah, não. Ficou bom. Aqui é porque eu tô passando rápido, né? Não vai ficar tão bonito. Mas se você colocar com o elástico. A mesma coisa que você faz em todos os pontos. Experimenta, tá? Não deixa de fazer um teste e colocar tudo bonitinho assim, não. Porque isso vai te ajudar muito. Eu quero falar ainda da... Como eu falei da linha, se você for usar essa, o que a gente usa muito... Eu uso muito pouco dessa, gente. Porque eu acho que fica mais em conta a linha grande. Esse que a gente tá usando aqui. Eu acho que fica mais em conta. Então, eu uso ele. Só que nessa máquina, se você usar ela assim direto, corre o risco de pular ponto também. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pote de maionese. Coloquei aqui dentro a linha. Fiz um furo aqui na minha tampa. E passo a linha por aqui, ó. No buraquinho. Já vi muitas dicas. Tem vários jeitos de fazer super legais. E aí, eu coloco ela lá atrás, ó. Deixar ela aparecendo aqui bonitinha. Vou tirar esse feltro aqui. Não preciso dele. E passo a linha normal, igual você passou a outra no restante. Assim. Deixa eu cortar a pontinha aqui. Vou acender a luz, né? A idade não tá favorecendo mais a visão. Aí, ó. Tá vendo? Eu ainda dei um nó lá. Ó. Peguei, passei pra trás. E aí, eu costuro. Vou costurar a lycra também. Ó. Olha. Olha o que aconteceu que eu vou mostrar pra vocês. Pulou ponto. Ai, meu Deus. Pulou ponto. E eu tenho que entregar o negócio lá. As calcinhas. Ai, meu Deus. Vamos pegar o tecido. Antes de trocar a agulha. Eu falei a primeira coisa de trocar a agulha. Vamos mexer no seletor. Aqui tá no dois. Eu vou passar pro um pra ver. Aqui tá no seis. Eu vou passar pro quatro. De repente, pode ser isso. Olha, ficou assim, mas ainda tá um pouquinho apertado aqui. Então, eu vou... Passei aqui pro três e passei aqui pro dois. Isso no dois vai dar certo. E eu abaixo. Minha linha arrebentou. Pera aí. Ah, gente. Esqueci de mostrar que aqui tem um negocinho que corta a linha. É tanta coisa. Mas, ó. Pera aí. Minha linha arrebentou. Deixa eu passar aqui de novo. Então... Passo a linha pra trás. Toda vez que você costurar, põe a linha pra trás. Se você puxar a linha pra frente, mesmo pra cortar com tesoura, corre o risco de quebrar sua agulha, tá? Então, eu coloquei no dois. Eu acho que eu vou colocar no um. Deixa eu ver se no um vai ficar melhor. E aí, eu costuro de novo. Ó. Ah, deu um barulho estranho. Vamos conferir aqui pra gente. Tomara que não. Deu um barulho estranho porque o ponto tá ruim. Vamos ver se não saiu aqui também. Aqui tá certinho. Tô puxando. Deixa eu mostrar como é que eu coloquei aqui de uma vez. Aproveitar que eu tirei, ó. Eu enchi a bobina. Depois que eu enchi a bobina, eu vou encaixar aqui. Dei um clique, viu? Passo aqui, olha. Tá vendo esse rasgadinho aqui, olha? Eu passo ele aqui. E deslizo aqui, ó. E ela vem pra frente. Seguro isso daqui, ó. Nessa pecinha, ela abre. Seguro ela. Deixa eu tirar a linha ali. Seguro ela bem firme. E encaixo aqui dentro. Encaixei. Eu solto essa pecinha aqui. Ela fica lá bonitinha. Puxo a linha pra cima. Passo pra trás. Vamos costurar pra ver se deu certinho agora. Meu tecido tá até... Acabando. Vou puxar aqui. Vou cortar aqui. Eu dei uma puxadinha. Mas agora o ponto tá melhor. Ainda tá aparecendo um pouquinho. Mas é isso. Você vai fazendo e ele vai... É... Ficando... Certinho. Então é isso. Nesse vídeo eu mostrei o básico da máquina. Tentei mostrar, né, gente? Se... Se você gostou, dá um like aí. Dá um curtir. Dá uma moral aí. Pra gente ficar mais animadinho e fazer mais vídeos. No próximo, eu vou tentar mostrar como é que eu costuro com a agulha dupla. Que me perguntaram também. Tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu vou ler e vou tentar reproduzir as dúvidas. Tá ok? Um beijo grande pra todo mundo. Obrigado pelo carinho. E tchau. Não esquece de visitar o blog. A página do Faço Costura. Tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.